Essa semana o 50 por 1 está subaquático. É que o Álvaro Garneiro é Álvaro Garneiro até debaixo d'água, né? Ele foi ao Caribe, mergulhou e achou um barco que afundou há 150 anos. Antes do mergulho, ele visitou a inacreditável Ilha de Conchas. A viagem pelo Mar do Caribe continua a bordo do iate de luxo. Álvaro segue para o primeiro destino de hoje a bordo de um bote do próprio iate. Chegamos aqui na ilha de Anegada. Começa a nossa viagem pelas ilhas virgens. A ilha de Anegada é uma das mais importantes das chamadas ilhas virgens britânicas, arquipélago formado por cerca de 40 ilhas. Agora vamos conhecer essa ilha aqui. Smith, o guia local, conta que em Anegada vivem cerca de 350 pessoas. E a ilha não está acostumada a receber turistas. Durante a temporada, você vê que não é muita gente que conhece. Bate aqui de 700 a 1.500 pessoas por semana, não é muita gente. No pequeno cais, Smith apresenta Kelly, que será o capitão da lancha. Ele conduz Álvaro e a equipe do 50 por 1 pelo Mar do Caribe por cerca de 15 minutos, até chegar a um ponto bom para mergulho. Kelly procura pelas chamadas Conchas Vivas, que são a base da economia da ilha. E aquele está aqui. E esse é o jeito que eles pescam a concha, né? É nadando. Não tem nenhum outro jeito. Em pouco tempo, ele sai do fundo do mar com uma dessas conchas. Ela tem cerca de três anos de idade e serve de casa para uma espécie de molusco. Pesada. E ele está aqui dentro, ó. É duro. Está vendo? Você bota a mãozinha e ele volta para dentro. Olha que linda. As conchas se formam por conta do acúmulo do carbonato de cálcio que existe em abundância na água do oceano. Só com cinco anos, elas atingem o tamanho adulto e podem ser retiradas do mar para consumo. A que Kelly pegou tem apenas três anos, por isso é devolvida ao mar. Parte das conchas vazias é usada no artesanato local. Mas a grande maioria fica acumulada ali mesmo nas águas em um local que ficou conhecido como a Ilha das Conchas. Uma ilha que parece ter sido tirada de uma pintura abstrata. Porque está me contando aqui que é o único lugar no mundo, aqui nas Ilhas Virgens, com certeza, o único lugar no mundo que tem essa ilha de conchas. Segundo Kelly, o costume de acumular as conchas começou há 130 anos. Eu perguntei para ele por que parte dessas conchas maravilhosas não colocam para vender. Ele falou, ó, é uma tradição colocar aqui e se a gente tirar alguma dessas conchas que estão aqui, ela vai ter um cheiro estranho e ela, como já tem muito tempo também para polir, dá um trabalho enorme. Então eles preferem mergulhar e buscar umas conchas mais frescas. E tem uma razão para as conchas ficarem ali. É para enganar a natureza. De certa forma, a natureza percebe se colocar no mesmo lugar que eles tiraram que ali representa algum perigo e eles vão embora. Então por isso que eles tiram e colocam aqui. O molusco não volta para uma concha que já foi habitada e por isso que tem essa ilha aqui. Mesmo sendo artificial, a ilha das conchas pode ser vista claramente em imagens de satélite. Na volta, Álvaro se encanta com a beleza de flamingos perto dali. Animais de uma beleza única e que se confunde com a do próprio Caribe. Os flamingos, por pouco, não desapareceram por completo da ilha. Aqui na ilha tem uns 200. E eles começaram a ficar escassos, né? Em 1980. Aí foram introduzidos 20 flamingos aqui numa ilha próxima e hoje já contam com mais de 250. Kelly explica que ver os flamingos assim tão à vontade é raro porque eles gostam de ficar escondidos e não expostos. Olha a cor deles. Olha o que tem de pássaro aqui. O cenário fica ainda mais bonito com esse baile de cores e movimentos calculados dos flamingos caribenhos. Smith e Kelly contam que a negada tem cerca de 60 quilômetros de recifes de coral ao redor da terra. É a quarta maior barreira de recifes do mundo. Os barcos, quando uma vez, já estão em cima do recife e por isso que tem mais de 200 barcos que foram naufragados aqui. Muito difícil a navegação. Por isso, por segurança, o iate fica atracado longe da ilha e é pra lá que eles voltam para seguir com a aventura. Eles saem de a negada e navegam até a ilha de Norman que também faz parte das Ilhas Virgens Britânicas. Álvaro parte agora para uma expedição subaquática. Quem dá as coordenadas é Beca, que vai mergulhar junto com o nosso viajante. Nosso cruzeiro chegou agora em Norman Island, uma ilha que, entre os séculos XVII e XVIII, virou um abrigo para diversos navios de piratas ingleses. Muita gente ainda mergulha aqui com a esperança de achar algum tesouro esquecido pelos piratas. Tudo graças à Ilha do Tesouro, livro do escritor escocês Robert Louis Stevenson, que transformou a ilha de Norman em um berço dos piratas do Caribe. O lugar paradisíaco foi palco de uma tragédia no passado. Esse era um navio, né, que é chamado RMS Rome. Eles diziam que era um navio que impossível de afundar. Afundou aqui um barco de 1800, ele fala aqui, 1867, e ele fazia essa rota, essa rota da saída da Inglaterra, via para cá, para a América do Sul, acabou afundando aqui pelo um dos furacões mais fortes, poderosos que teve naquela época. O naufrágio do Ron, que aconteceu há mais de 150 anos, é um atrativo para mergulhadores do mundo inteiro. E a gente vai fazer esse mergulho agora. Então, como já está aqui há muito tempo, deve ter muita vida marinha-peixe. Ela falou que, às vezes, encontra até um ou outro tubarão nadando por aqui. Vamos embora? A visibilidade embaixo d'água é impressionante. A profundidade naquele trecho chega a 30 metros, tornando o Ron um ponto obrigatório de mergulho no Caribe. O barco foi coberto pela vida marinha local, por isso é muito difícil de identificar os restos do naufrágio. Peixes nadam ali sozinhos. Ou em gargume. Até um pequeno tubarão galha preta nada tranquilo por ali. Durante todo o mergulho, Becca faz indicações no seu pequeno quadro com uma caneta que funciona embaixo d'água. E aponta pedaços do barco. É que o furacão que afundou o Ron teve ventos de mais de 200 km por hora. foi tão forte que arrastou a embarcação pela costa da ilha como se fosse de brinquedo. A âncora e a corrente de mais de uma tonelada que seguravam o barco tiveram que ser cortadas porque ficaram presas ao recife de coral. Hoje, parte da âncora e da corrente seguem presas no fundo do mar. O casco do barco se rompeu e o contato da água fria do oceano com a água quente das caldeiras resultou em uma explosão que partiu o barco pela metade. Estima-se que mais de 200 pessoas morreram na tragédia. Hoje em dia é possível ver um pedaço da hélice e até um dos mastros da embarcação. Álvaro encontra um dos maiores tesouros da carcaça. Uma garrafa de rum coberta pelo coral mas que ainda segue intacta. é o último ponto de uma expedição subaquática inesquecível. É uma delícia visibilidade espetacular muito bacana adorei. Depois desta aventura Álvaro volta à superfície e às águas calmas e é recebido por um fim de tarde espetacular. um desvejo e tanto para esta expedição do 50 por 1. O Álvaro visitou ainda um centro de proteção de um animal exótico e característico da ilha de Norma no Caribe. Ficou curioso para saber que animal é esse? Então acesse o portal R7 para assistir esse trecho inédito. e aí